Olá turma, hoje estamos aqui então para falar sobre comunicação celular. A gente viu até agora, a gente anda trabalhando com a célula, a gente viu que a célula é uma estrutura envolta pela membrana, que essa membrana tem permeabilidade seletiva, que tem as proteínas que atuam no transporte. E na mesma membrana a gente vai encontrar o que? Proteínas que tem a função de receber o sinal extracelular e converter no sinal intracelular. Porque diferente de que muitos pensam, as nossas células elas não vivem isoladas, elas se comunicam com as outras células. E essa comunicação se dá através então desse processo que a gente chama de sinalização celular. Então aqui a gente tem um exemplo mostrando as leveduras, células de levedura. Quando chega a época de acasalamento, elas imitem um sinal, um fator de acasalamento, que é percebido pelas células vizinhas. E aí elas imitem essas protuções e se direcionam até a célula que está se emitindo, esse sinal de acasalamento. E ocorre então o sinal de acasalamento. Então as células elas respondem a sinais químicos vindo do meio extracelular. E esse processo de comunicação, de percepção do sinal extracelular, a gente chama de transdução de sinal. Que é a mesma coisa que acontece quando você recebe uma chamada. Então essa chamada ela vem em ondas de rádio e é convertida num sinal sonoro. E aí você consegue se comunicar. E na célula a gente tem o que? Que o sinal extracelular pode ser um gás, pode ser uma molécula, um neurotransmissor, um hormônio. Então são moléculas que vão emitir um sinal, que vão se ligar a receptores da membrana. E aí vai haver então a conversão desse sinal extracelular no sinal o que? E intracelular, que sempre vai gerar uma resposta para a célula, que seria o que? A alteração no metabolismo, ou uma alteração no formato da célula, ou uma alteração na expressão gênica da célula. Então você vai precisar de uma célula sinalizadora, que vai receber a molécula sinalizadora. Você vai precisar também da célula alvo, que possui o receptor proteico, tá? Mas aqui, desculpa que eu falei uma coisa errada. A célula sinalizadora, ela vai produzir o que? A molécula sinalizadora, tá? E aí, você tendo a célula sinalizadora e a célula alvo, a gente tem o que a gente chama de sinalização celular. Aonde o sinal extracelular é convertido num sinal intracelular, que vai direcionar então a alteração no comportamento celular, tá? E existem quatro tipos de sinalização celular. Então a endócrina, aonde a gente tem então a célula sinalizadora, seria uma célula endócrina, que produz a molécula sinalizadora, que é o hormônio, tá? Esse hormônio, ele cai na corrente sanguínea, até encontrar a célula alvo, que possui um receptor para esse hormônio. Aí essa célula alvo recebe esse hormônio e converte num sinal intracelular, gerando uma resposta ali para a célula, tá? Então na questão da sinalização endócrina, a molécula sinalizadora, ela vai ser transportada então pela corrente sanguínea. Na sinalização parácrina, né, seria aquela sinalização em que a célula sinalizadora aqui, ó, ela produz a molécula sinalizadora e ela é liberada localmente, né, para as células vizinhas. Então as células alvas possuem receptores para essa molécula sinalizadora. Então na célula, na sinalização parácrina, você tem o quê? A molécula sinalizadora atuando como mediador local. E aonde que a gente tem esse processo de sinalização parácrina? Nas inflamações e cicatrizações, né, em que é liberada então a molécula sinalizadora nas células vizinhas para que ocorra então esse processo de cicatrização dos tecidos. Um outro tipo de sinalização é a sinalização neural, tá? Então isso ocorre nas células nervosas, aonde a molécula sinalizadora, o neurônio, né, produz então a molécula sinalizadora, o neurotransmissor, e através do processo de sinapse, você tem então a liberação desse neurotransmissor, né, na célula alvo. E aí esse neurotransmissor vai gerar uma resposta ali para a célula. E aí um quarto tipo de sinalização é sinalização dependente de contato, tá? Ocorre muito durante o desenvolvimento embrionário, em que a célula sinalizadora produz a molécula sinalizadora, só que não libera. Essa molécula ela fica inserida na membrana, e aí a célula alvo, né, age localmente ali, o receptor, e reconhece essa molécula sinal. Então elas precisam se unir, né, entrar em contato. Então durante o desenvolvimento embrionário, onde você tem células epiteliais não especializadas, que não sofrem a diferenciação ainda, né, você tem esse tipo de sinalização dependente de contato, né, onde as células vizinhas produzem, né, você tem uma célula que produz as moléculas sinais e que vão se ligar às moléculas, às células vizinhas, gerando então uma resposta ali para a célula, tá? Bom, aí o que a gente percebe também, né, uma propriedade da sinalização celular? Que diferentes células respondem de modo diferente ao mesmo sinal, tá? Então o que isso quer dizer? Aqui a gente tem um exemplo de três tipos de células. Célula muscular cardíaca, células das glândulas salivares e célula muscular esquelética. Todas elas estão recebendo a mesma molécula sinalizadora, a acetilcolina. E a resposta gerada pela acetilcolina nessas diferentes células vai ser diferente, né? Então aqui na célula muscular cardíaca, quando ela recebe a acetilcolina, gera uma resposta intracelular que permite o quê? Que a contração e a velocidade da contração dessas células diminua. Então ocorre uma diminuição na contração nos batimentos cardíacos nesse caso. Agora, quando a acetilcolina se liga ao receptor aqui nas glândulas salivares, ela vai gerar uma resposta, né, uma informação para a célula que o quê? Que as vesículas que estavam repletas aqui de saliva, elas devem ser o quê? Secretadas. Então ocorre a secreção aqui no caso das glândulas salivares. E na célula muscular esquelética, né, a acetilcolina se liga aqui ao receptor aqui da célula e provoca o quê? A contração dessa célula, né? Então a gente nota o quê? Que uma mesma molécula sinal, dependendo do tipo de célula, vai gerar o quê? Respostas diferentes, tá? Então a informação transmitida pelo sinal depende de como a célula-alvo recebe esse sinal e interpreta esse sinal, tá? Não necessariamente você vai ter uma mesma resposta gerada pela mesma molécula sinalizadora. Então tudo vai depender como a célula-alvo vai receber esse sinal e vai interpretar esse sinal, tá? Então a gente tem assim, ó, que uma célula, ela possui uma coleção, né, pode responder a diversos receptores, a diversos sinais ao mesmo tempo, tá? Então ela é sensível a vários sinais extracelulares. E a presença de alguns sinais modifica a resposta dos outros, né? Então o que a gente tem, ó, você tem uma célula que está recebendo o sinal A, B e C, né? Esses sinais juntos geram uma resposta para a célula que indica que ela deve sobreviver, se manter no meio, tá? Enquanto ela estiver recebendo esses três sinais, ela vai se manter ali no meio. Mas aí ela pode receber mais dois sinais, o D e o E. E aí vai indicar o que para a célula? Que além dela sobreviver, ela precisa crescer e se dividir, tá? E aí se ela receber outros dois sinais F e G, ela, né, ela vai estar recebendo uma resposta que ela tem que sobreviver e se diferenciar. A partir do momento que ela não esteja recebendo mais nenhum sinal, nenhuma molécula sinalizadora, indica para a célula o que? Que ela deve morrer e aí ela entra no que a gente chama de apoptose ou morte celular programada, né? No qual ela vai, então, se desfazer, né? A própria célula, ela se desfaz sem que ocorra, então, a ruptura dessa célula e um processo de infecção nas células, né, no tecido ou nas células vizinhas. Então, aqui mostra claramente que uma célula, ela é sensível a vários sinais extracelulares e que a presença de alguns sinais modifica a resposta dos outros, mas que ela precisa receber sinais para se manter no meio, senão ela entra no processo de morte celular programada, tá? E aí, vindo daquela ideia de transporte de membrana, de permeabilidade de membrana, a gente tem algumas moléculas, por exemplo, os gases, né, que eles atravessam facilmente a bicamada e eles são moléculas sinalizadoras também, né? E aqui, então, eu trago para vocês um exemplo, né, de sinalização com gases, tá? Então, o que acontece? Você tem aqui um vaso, umas células endoteliais rodeadas de células musculares lisas, tá? Então, isso aqui é um vaso sanguíneo, aqui no meio passa o sangue, tá? E aí, o que que acontece? Quando essas células endoteliais, aqui ó, que formam a parede dos vasos, elas recebem a cetilcolina através do processo de sinapse, a célula nervosa libera a cetilcolina, essa cetilcolina traz uma informação, né, que é transformada num sinal intracelular e que indica para a célula o quê? Que a arginina, que é um aminoácido que a gente encontra aqui dentro da célula, deve ser quebrada em óxido nítrico. O óxido nítrico é um gás, né, então esse óxido nítrico que está aqui, ó, nessas células em amarelo e cinza, ele vai sair, porque ele atravessa facilmente a bicamada lipídica, ele tem difusão, né, a taxa de difusão dele é rápida. Então ele vai atravessar, vai sair aqui das células endoteliais e vai chegar aqui nas células musculares, tá, aqui que tem o núcleo em azul que revestem então, né, esses vasos sanguíneos. Chegando aqui, o óxido nítrico vai se ligar a uma proteína alvo, né, então, nesse caso, como é um gás, o receptor para essa molécula vai estar dentro da célula e não na membrana da célula, tá, vai se ligar à proteína alvo e vai gerar uma resposta. Qual que vai ser essa resposta? Que a célula deve, né, a musculatura ela deve o quê? Relaxar. Aí com isso provoca o relaxamento do vaso e aí aumenta o quê? O fluxo sanguíneo, né, então eu relaxo o meu vaso, com isso o fluxo sanguíneo ele aumenta, tá, então o vaso ele fica dilatado e é isso que acontece com o efeito do Viagra, né, então o Viagra ele vai provocar, gerar então a produção de óxido nítrico que vai provocar o relaxamento da musculatura do vaso, com isso a ereção ela fica prolongada por mais tempo, né, enquanto o óxido nítrico tiver ligado à proteína alvo, no caso a guanilato ciclase, você vai ter o relaxamento dos vasos sanguíneos e o fluxo vai fluir mais rapidamente, mais livremente, né. Depois que passou o efeito, o vaso ele se contrai novamente e diminui o fluxo sanguíneo ali, tá, então isso é uma resposta, né, gerada por um sinal extracelular, que começou lá na célula endotelial do vaso sanguíneo e se propagou para a musculatura lisa, né, do vaso provocando o relaxamento do vaso, tá. Então o que a gente tem, ó, que a sinalização celular, ela gera uma cascata, né, então começa com a molécula sinal, né, quando essa molécula ela se liga a um receptor aqui na proteína alvo, né, que são moléculas, quem que pode ser essas moléculas sinais? Neutransmissores, hormônios, moléculas hidrofílicas, né, são moléculas que não atravessam a bicamada, né, então quando essa molécula se liga ao receptor aqui na membrana, na célula alvo, ocorre o processo de transdução de sinal, né, em que essa informação contida na molécula sinalizadora é convertida num sinal intracelular. E aí esse sinal, ele é transmitido através de outras proteínas e enzimas ali dentro da célula. Então essa informação, ela vai ativar outras proteínas que vão gerar uma resposta e pode ocorrer também o processo de amplificação desse sinal, né, então existem moléculas, proteínas moleculares intracelulares que atuam como mensageiros, tá, numa mesma cascata você pode ter a interação com outras vias de sinalização para gerar uma única resposta e aí você tem a distribuição desse sinal, tá, Esse sinal pode ser uma alteração no metabolismo, alteração na forma ou movimento celular e alteração na expressão gênica, tá, então essa conversão de sinal extra celular no sinal intracelular vai desencadear então a ativação de várias proteínas e produção de outros mensageiros ali dentro da célula para chegar sempre a essa resposta, alteração no metabolismo ou forma ou movimento celular ou alteração na expressão gênica, tá, então a nossa célula ela só responde ao meio, né, através dessas moléculas sinalizadoras sempre gerando essas respostas, né, Bom, e aí esses receptores de superfície a gente pode ter três grupos principais, né, existem mais, mas os principais são os canais de íons, tá, que são proteínas, né, transportadoras aqui, que possuem altamente seletividade, tem o controle de abertura e fechamento desses canais, aonde permite a abertura e fechamento, né, passagem de íons, né, então os íons eles também geram respostas, respostas, é, sinais intracelulares ali dentro da célula gerando uma resposta para a célula. A gente tem os receptores associados à proteína G, né, então você tem uma proteína receptor aqui que vai ativar ou não a proteína G e ela vai transmitir o sinal aqui para dentro da célula ativando uma enzima ou uma outra proteína ali. A gente já vai ver como que funciona essa ativação dos receptores associados à proteína G. E receptores associados à enzimas, tá, que também estão presentes ali na, inseridos na bicamada lipídica, e nesse caso, esses receptores associados à enzimas permitem a ativação de mais de uma via sinalizatória, né, então são mais específicos ali, você pode ter a ativação de várias vias ao mesmo tempo, tá. Bom, a ativação, né, como que se dá a ativação da subunidade da proteína G, né, então a molécula sinalizadora vai se ligar a um receptor da proteína G e essa proteína G, ela é formada então por três subunidades, a subunidade alfa, beta e gama, aonde a subunidade alfa, ela vai estar ligada ao GTP, né, tornando então a proteína inativa, e quando estiver ligada ao GTP, a proteína, ela está ativa. E a subunidade alfa e gama formam então o complexo beta-gama. Tanto a subunidade alfa como o complexo beta-gama pode propagar o sinal, né, mas é a subunidade alfa que vai determinar o tempo que esse sinal vai ser propagado, tá. Então eu já vou mostrar um exemplo para vocês. Então aqui a gente tem, ó, a proteína receptora, tá, e a proteína G. Então você tem aqui, ó, a subunidade alfa ligada ao GTP e o complexo beta-gama, tá. Quando a subunidade alfa estiver ligada ao GTP, a proteína, ela está o quê? Inativa. Chegou a molécula sinal, ligou ao receptor. Receptor, ele vai sofrer o quê? Uma alteração, uma conformidade, é, uma alteração na sua forma, para permitir o quê? A ligação da proteína G. Ligou a proteína G, ó, recebeu a molécula sinal, o sinal foi transferido, é, convertido num sinal intracelular, né, alterou o formato do receptor para a ligação da proteína G. Proteína G, então, é, converteu GDP em GTP, né, subunidade à proteína G ficou ativa, ocorre a separação da subunidade de alfa do complexo beta-gama, tá. Aí, o quê que acontece? Subunidade de alfa vai se ligar a uma proteína alvo, que pode ser uma enzima, né, e essa proteína alvo, então, vai receber o sinal, né, aqui da subunidade de alfa e vai converter num sinal intracelular e vai propagar esse sinal ali para dentro da célula, gerando uma resposta, né. Enquanto a subunidade de alfa estiver ligada ao GTP, esse sinal vai ser o quê? Propagado, né. E o complexo beta-gama também fica ativo. Quando ocorreu, então, a perda de um fosfato e a subunidade de alfa voltou a se ligar ao GDP, cessa a propagação do sinal, o complexo beta-gama se junta à subunidade de alfa, e aí você tem novamente a inativação da proteína G, tá? E o sinal já seguiu adiante até chegar na resposta final, né. Então, aqui você tem como funciona, né, fica bem claro a ativação da proteína G e como que ela atua aí na propagação do sinal. E um exemplo que eu posso dar para vocês é o exemplo da cólera, né. Então, quando a pessoa, ela fica infectada com essa bactéria da cólera, ela produz uma toxina, né. E essa toxina, ela vai se alojar ali na proteína G, causando a ativação da proteína G, né. E aí, com isso, o que vai acontecer na célula? A célula vai perder muita água e íons, né, podendo levar à morte se não for rapidamente tratado, né. Então, o paciente, ele tem, ele fica desidratado, tem bastante diarreia, né. Então, por quê? Porque a proteína G, ela fica o tempo todo ativa, liberando o sinal. E aí, os canais de íons ficam trabalhando, né, e a célula fica perdendo água e não se perde o controle. Aquele equilíbrio osmótico e o equilíbrio de cargas, ele se perde, né. Então, enquanto não combater a toxina, a proteína G fica ativa e o paciente, ele fica ali debilitado. A partir do momento que combateu a toxina, a proteína G, ela retorna para o seu estado inativo e aí cessa esse processo de sinalização, tá. Bom, uma outra rota, né, que a gente chama, que são a rota AMP cíclico, que são aqueles mensageiros secundários que amplificam o sinal ali dentro da célula, pode ser, esses mensageiros, eles podem causar efeito rápido ou efeito mais lento, né. Então, por exemplo, numa situação de perigo, de medo, o que que acontece? O teu corpo, no teu subconsciente, ele já vai te preparar para a fuga. Então, você vai começar a acelerar os batimentos cardíacos para você aumentar a circulação sanguínea, né, para você ter mais oxigenação nos teus tecidos, para preparar a tua musculatura para que você consiga, então, correr, né. E isso tudo, né, para você vai precisar do quê? De mais energia para isso. Então, você vai precisar quebrar toda a tua reserva energética que está armazenada na forma de glicogênio, né. E aí, quando você sente nessa situação de medo, o que que acontece? A adrenalina, que é um neurotransmissor, ele vai se ligar ao receptor da proteína G, tá. Então, aqui, ó, ligou o receptor da proteína G, o receptor sofreu conformação, ativou a proteína G, proteína G chegou até adenilato ciclase, que é a enzima que produz AMP cíclico, que é o mensageiro secundário que amplifica esse sinal, tá. Ativou adenilato ciclase, aumentou a produção de AMP cíclico, o AMP cíclico vai ativar a PK, que é a proteína quinase, tá. Essa proteína quinase, uma vez ativada, vai ativar a fosforilase quinase, tá, olha, e tudo isso dispende o quê? Energia, ó. Para produzir AMP cíclico, para a PKase, ativar a fosforilase quinase, se precisa de energia. E aí a fosforilase quinase, que é a outra enzima, vai ativar, então, a glicogênio fosforilase, tá. E aí você também vai precisar de energia para quebrar, então, o glicogênio, para fornecer glicose, para você produzir mais energia para as tuas células, para que você consiga, então, responder rapidamente a essas, a essa reação ali do meio, né. Você, isso tudo é muito rápido, né. Você não vai, tua célula, você não para e pensa, ah, agora eu vou esperar quebrar glicogênio. Não, no mesmo instante que você sentiu medo, teu corpo, a descarga da adrenalina, já libera, já ativa todos os receptores, já gera uma resposta ali e você já sai correndo e não vai te faltar energia, né, para realizar esse movimento de foca, tá. Agora, a gente tem o quê? Uma outra rota que é uma, que causa um efeito mais lento, também ativado pela proteína G, tá. É quando a célula recebe o sinal que ela precisa transcrever um gene lá específico para produzir uma proteína específica, né. Então, esse gene, ele vai estar onde? Dentro do núcleo, né. Então, esse sinal, ele tem que chegar até lá dentro do núcleo para ocorrer, então, a transcrição desse gene. Então, ali ocorreu o quê? Uma alteração na expressão gênica, né. Então, a mesma forma, aqui nesse caso, adrenalina, né, ao invés de você ter a quebra de glicogênio, ela está trazendo a informação que ela precisa, que a célula está precisando de uma proteína X, né, e que precisa ser transcrita. Então, você tem aqui, ó, adrenalina ativa o receptor da proteína G, aí ativa a proteína G, aqui só está mostrando subunidade alfa ligada ao GTP, que é a forma ativada, e aí você tem que ativa adenelato ciclase para produzir AMP cíclico, o AMP cíclico, o AMP cíclico vai ativar a proteína quinase dependente do AMP cíclico, a PKA. Essa PKA, ela vai, então, entrar aqui no núcleo, atravessar os poros nucleares, e vai ativar um regulador da transcrição, tá? Então, vocês já viram que toda vez que ocorre a transcrição, você tem um conjunto enzimático ali, proteico, que precisa ser ativado, né? Então, você tem o regulador da transcrição, que vem aqui, e ativa a transcrição desse gene específico, né? Esse gene vai ser transcrito num RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro, ele sai do núcleo para ser traduzido numa proteína aqui no citoplasma. Então, aquela informação trazida pela molécula de adrenalina gerou, então, a produção, trouxe, né, a produção de uma proteína. Esse efeito, né, esse sinal, né, esse sinal até gerar a produção da proteína é um efeito mais lento, demora horas ou até dia para ser respondido, tá? Então, esses são alguns exemplos de como a célula responde aos sinais extracelulares, né? Então, os receptores recebem e convertem sinais intracelulares, tá? Gerando uma alteração ali no metabolismo na célula, no formato ou movimento da célula ou uma alteração na expressão higiênica, tá? Ok, obrigado. Tchau, tchau.